Esse novo aqui, depois que passou pela reforma, está ó, um brinco. Ótimo. Depois do jogo, os jogadores reclamaram do gramado. Mas não é por causa de buraco e areia, não. É porque a grama estava um pouco mais alta. Eles pediram que, se possível, cortasse a grama. E não é que eles atenderam? Quando a gente chegou, a gente viu o pessoal cortando essa grama e a gente agora encontra alguns montes aqui. E o mais legal é que a gente vê, ó, só grama. Não tem nada de areia. O estádio realmente está muito bom, a estrutura muito boa. A gente olha, ó, o gramado ficou baixinho. E a gente, para comprovar que ontem era água, porque choveu aqui em Patinga, a tarde, antes do jogo, e o gramado tem um sistema de irrigação. Então, para mostrar que não tem areia, que era só água do sistema de irrigação, ó, Pode olhar lá no fundo, ó, pode abrir até lá embaixo, que não tem nada. O gramado está muito bom. E, segundo informações, um dos motivos do Atlético ter vindo para a Ipatinga foi justamente esse gramado aqui. Aí, Paulinho, gostou? Nossa, gente, reclamar do gramado. O gramado parece ser perfeito, pelo menos que pegou ali, está bacana demais. Agora, óbvio, acho que tem que jogar mais bola. Pelo que o Atlético jogou, tem que mostrar mais qualidade. A verdade é a seguinte, quando o futebol está pequeno, a culpa é do gramado ou do calçom número 2. Porque, às vezes, o pessoal usa, igual o Bolivar uma vez, reclamou, Ah, uniforme não era bom, não sei o quê, uniforme do calçom. Agora, o Paulo Roberto, vamos pôr, na sua época, quando você começou, os campos eram muito piores. Nossa, muito pior. Aquelas chuteiras pretas que arrebentavam o pé. Grama de jardim, aquela grama. Agora, todo um gramado desse, o camarada reclamando. Perfeito, perfeito. Aí, joga a bola. E se o Dadá estivesse aqui, ia falar assim, ó, põe um azeite que eu ainda vou lá.